Deixa eu perguntar aqui, coloca a Kelly junto comigo aqui no vídeo, Kelly Martins. Final de semana, você gosta de um churrasco ou você é aquela pessoa mais tranquila, que gosta de dar uma cochilada, de ler um pouco? Eu gosto de comer um churrasco e dar uma cochilada. Eu sou do fervo, eu sou da lagunça. Eu gosto de ficar sábado, domingo, ali ó, queimando a carne, ouvindo uma música. Eu sou da lagunça. Gosto de comer e dormir. É, se bem que depois do almoço é bom dar aquela siesta, né, tirar aquela paia, né? Bom, agora vamos falar como fica o final de semana, final de semana não, está longe final de semana, né? Calma, calma. Como que fica o tempo para hoje aqui na nossa região. Exatamente, plena terça-feira, né, a cabeça já está lá na sexta, mas calma que vai chegar. Vamos vencer essa semana, mais uma semana. Terça-feira amanheceu então com o céu aberto, solzão aí, temperatura mais elevada nesta terça-feira. A cada dia a temperatura está sendo maior aqui em Três Lagoas, se elevando, né, saindo aquele friozinho de cena, muitas vezes no período da noite, período da manhã. Mas também, Rúdi, com uma situação que chama bastante a atenção em alguns pontos aqui de Três Lagoas. A fumaça das queimadas urbanas. Estamos enfrentando então esse período de estiagem que é preciso ficar bem atento. Mas, apesar disso, outra dessa situação preocupante, nós temos, Rúdi, um belo cenário aqui em Três Lagoas. Você já deve ter percebido, ao andar pela cidade, que as ruas estão mais bonitas. Você que está chegando agora aqui em Três Lagoas, acredite que você já percebeu aí pelas avenidas, pela área central de Três Lagoas, que essas avenidas, elas estão mais coloridas. É o inverno trazendo a florada 12 pês rosa. Difícil não se render a essa beleza e também admirar, né, Rúdi? O Luiz Carlos, inclusive, morador lá do bairro Jardim Alvorada, mandou pra gente essas fotos aqui deste IP em frente à casa dele. Olha que lindo, olha que beleza. Então, ele colaborou com a gente, mandou pra nós, interagiu conosco, mandando essas fotos, que faz parte desse cenário aqui da flora de Três Lagoas, que justamente é neste período de inverno, viu? Então, você que também quer participar com a gente, quer interagir, quer mostrar aí um cenário belo de Três Lagoas, ou então como você começa amanhã caminhando na Lagoa, fazendo uma caminhada, estando com a família. Eu quero saber o que você faz agora no período da manhã e como que está o cenário aí onde você mora. Então, manda pra gente no 992344539. Interagir com a gente porque a sua foto vai sair aqui na nossa previsão de tempo todos os dias. Então, vamos lá pra tela pra saber como que fica a temperatura até o final da tarde desta terça-feira. Três Lagoas amanhã estão, então, com 16 graus a mínima. 16 graus já está um pouco mais elevado em relação à terça passada, que foi de 13 graus. E a máxima para hoje, 31 graus. Paranaíba, também aqui da região Costa Leste, 15 graus a mínima, 31 graus de máxima. Aparecida do Tabuado, 16 graus, 32 graus de máxima. Brasilândia, 16 graus, 31 graus. E Água Clara, que também é um calorão por lá, 16 graus e 32 graus de máxima. A maior temperatura nesta terça-feira. Eu volto amanhã. Rude, uma ótima tarde pra você.